Música Nossa, que tema de aula legal, hein? Cinema na pandemia, qual a sua opinião? Vamos começar falando já disso, né? Nossa, começamos de maneira diferente, estamos um pouquinho mais cedo falando com vocês, aula da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Mauro, vou estar conversando com vocês aqui no chat. Por que mais cedo? Porque na quinta-feira, que seria a nossa aula, teremos movimento inova. Serão aulas maravilhosas aqui, espetaculares, mas não serão conosco. Serão aulas que acontecerão aqui e vocês estão convidados a participarem nesse horário, nos outros horários. Então, estão convidados. Hoje é mais uma aula de língua portuguesa. Teremos também outra aula de língua portuguesa às 18h30. Então, hoje vamos maratonar com vocês, né? Já estamos maratonando a primeira série, a segunda série, agora a terceira série, com a professora Tayana. Oi, professora Tayana. Oi, gente, tudo jóia. Professor Mauro, professores e alunos, a gente está aí hoje, mais uma aula aí das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre, porém, com uma novidade aí no chat, né? Nós vamos trabalhar de uma maneirinha um pouquinho diferente do que a gente vinha trabalhando. Então, nós vamos sentir o ambiente. Já quero agradecer aos professores que estão conosco, que já estavam conosco. Claro que se você, meu aluno, quiser muito conversar com a gente, você pode conversar com a gente, sabe por onde? Também diretamente pelo nosso Instagram. Língua Portuguesa, CMSP, underline, M. Língua Portuguesa, CMSP, underline, M. Mas, por enquanto, nós vamos conversando por aqui. A gente já fez a experiência nas primeiras, na primeira série e na segunda série do ensino médio. Eu acredito que na terceira série também vai dar certo. Dá aquele frio na barriga no começo, como que vai ser, meu Deus? Mas depois a gente vai se entendendo, professores e alunos. A gente consegue, a gente sempre consegue. Nós somos muito mais capazes do que a gente imagina. E vamos aí à nossa aula de hoje. Gente, outra coisa antes de começar. Mandem a resposta do aluno do jeito que eles responderem. Se responderem mais ou menos. Isso é muito bom para a gente. A gente precisa saber as etapas de aprendizagem desse aluno, né? Então, para a gente conseguir dar uma aula mais interativa. Porque se vêm as respostas muito certinhas, a gente imagina que está todo mundo aprendendo. E às vezes não está. Às vezes a gente precisa mudar a nossa fala aqui, né, professor Mauro? É importante também. Como é que estamos vendo as respostas dos alunos? Copia, cola no seu chat e envia para a gente. E manda o nome do aluno, né? E manda o nome do aluno. A gente olha, o aluno tal, respondeu tal. Nossa, maravilhoso. Mas se você, professor, que também quiser enviar a sua resposta, esteja convidado, o chat está aberto para isso. De maneira muito, muito democrática mesmo, né, professora? Verdade. Então, vamos ao tema da aula de hoje, que é bem pertinente, né? Cinema na pandemia. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? E vamos aí, professor, numa aula das habilidades. Tema espetacular. Vamos lá. Cinema na pandemia. Qual é a sua opinião? O objetivo da aula é identificar e refletir sobre informações em texto do gênero notícia e apresentar argumentos sobre um tema, a partir das atividades do caderno do aluno Aprender Sempre. Volume 3, claro. Habilidades. Elaborar estratégias de leitura respeitando as diferentes características de gênero. Planejar, produzir e editar textos orais, escritos e multissemióticos. E também, posicionar-se de forma responsável em relação a temas, visões de mundo e ideologias veiculados por textos e atos de linguagem. Então, como vocês podem ver, a gente continua aí com a habilidade essencial, que serão durante seis aulas. Então, a gente continua hoje, como o professor Mauro já falou, nós temos duas aulas seguidas por causa do Inova, e não pode parar o sistema, aqui as atividades do caderno Aprender Sempre. Então, nós estamos em duas aulas hoje para cobrir, para não deixar passar aí o tempo, tá? O conteúdo aí, os conteúdos de hoje. Leitura da notícia. Memorial da América Latina inaugura Cinema em Gaivim, em São Paulo. Fragmento. Tem tudo a ver aí com cinema na pandemia, né, gente? E a aula anterior. A gente fez aí uma sensibilização à prática de leitura, a leitura da resenha, a questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra, e a leitura da resenha também, Parasita, filme coreano de grande sucesso de público e de crítica. Isso nós fechamos na aula passada. E hoje nós estamos aí com o caderno do aluno, com a aula 5. Então, vocês têm aí o caderno do aluno. Quem não tem, eu já deixei o QR Code aí para vocês baixarem em PDF, que caso consigam baixar em PDF, isso é ótimo, né? Se conseguirem, vários alunos baixam porque eu acompanho. Então, da página 9 à página 11. E se você já recebeu o caderno do aluno, melhor ainda, você acompanha aqui com a gente também. Hoje, nessa aula aqui, eu espero aí que seja ótima, que a gente consiga colocar tudo, né? Toda mudança em ordem. Hoje a gente consiga se falar, se comunicar. Então, primeiro a gente precisa pensar, né? A questão do cinema, nós já vínhamos falando em aulas anteriores, a gente está falando, sim, sobre resenha, mas a gente vem muito falando sobre essa questão do cinema, do comportamento de ir até o cinema, do acesso ao cinema. Então, tudo que envolve a questão cinema, para a gente refletir primeiro, para depois a gente partir para a escrita da resenha, que a gente sabe que isso será aí professor e aluno muito próximo, né? Os professores e os alunos, para conseguir identificar as dificuldades dos alunos em relação à resenha. Mas vamos àquela pergunta, assim, eu sei que na pandemia, essa pergunta vai ficar meio que irônica, mas mesmo assim eu vou fazer, no primeiro momento eu vou deixar um minuto e qualquer coisa a gente estica, quando voltar a gente vai perceber como é que está a dinâmica aí. Mas vamos à primeira pergunta, você gosta de ir ao cinema? Um minutinho e a gente já volta. E aí 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 Eu vou pedir aí para deixar o chat aberto, para os professores continuarem respondendo, mas eu quero perguntar para o professor Mauro. Professor Mauro, você gosta de ir ao cinema? Vou responder, mas antes, porque o chat sempre fica em movimento, né? O professor Pablo, ele diz que, o aluno Fernando diz que ele vai ao cinema, porque lá ele consegue ver os lançamentos, é bem bacana. O Pablo está participando com a gente desde a aula primeira série, professor Mauro. Nossa, o professor Pablo deve ter muita turma, viu? Professor Pablo, grande abraço, viu? Parabéns, professor Pablo. Fernando, participando também, o aluno, parabéns também. A pessoa me perguntou se eu gosto de ir ao cinema. Nossa, eu estou com uma saudade, eu nunca passei, desde que eu comecei a frequentar cinema, eu nunca passei tanto tempo, professora, sem frequentar no cinema, porque, nossa, a pandemia tirou isso de mim, mas calma que volta, vai voltar, vai voltar. E eu acho que o meu gosto é igual ao de a grande maioria dos professores e alunos que estão participando, né? A professora Regiane, ela chama os alunos para participarem, alunos participem, chamam os professores. Ela disse que sim, gosto sim de cinema. A professora Márcia disse sim, mas nem penso em ir ao cinema sem vacina. Essa questão da pandemia traz isso para a gente, a gente gosta, mas existem alguns problemas agora, né? Isso. Nos afastam do que a gente gosta. Aqui, olha, em Barretos... Aqui não, é Escola Barreta, desculpa, em Itu, São Paulo, vai falar que todos amam cinema, professora... Professora Cília... Professora Mauro, você falou de uma professora que falou que na cidade dela não tem cinema. Isso, a professora disse que na cidade dela não tem cinema. A professora Dulce, eu acho que ela disse isso. Se eu não me engano, perdão, se eu estou errando o seu nome, professora, envia de novo, a gente conversa sobre o seu nome. Ela disse que na cidade dela não tem cinema. Gente, olha que coisa, né? Vamos mais uma pergunta? Eu acho que eu não vou parar não, Márcia, que eu vou fazer direto, né? Acho que dá para fazer sim. Aí, professores, alunos vão respondendo para a gente qual é o seu filme preferido. Vai pensando aí, vai respondendo. Pode pegar a resposta dos alunos, copia, cola, manda para a gente. Quais os filmes... A gente está falando tanto em filme que se entrar no nosso Instagram, você vai achar lá tanto filme que eu estou fazendo uma lista de filme para assistir. Olha, eu falei da escola Barreta, né? Aí a professora Paula diz, em Barretos os alunos também amam o cinema, em Barretos. Grande abraço para Barretos, né? A professora Rosinete diz, gosto de cinema, porém o cinema mais próximo fica a duas horas da minha cidade. Então, eu acho que aquele tema do Enem do ano passado, ele é muito pertinente, porque a gente fica aqui, a gente está em São Paulo nesse momento, né? Então, quase em cada esquina, em cada shopping, né? Tem cinema. Então, a gente perde a noção de que existem cidades que não estão longe de capitais, em grandes metrópoles, né? No estado de São Paulo, que não tem cinema. Que não tem cinema. Tem cinema. E aí, os filmes, professor? Os filmes, então. A gente está conversando para os filmes poderem aparecer, né? Já aparecem. Estão falando bastante dos gêneros, né? Mas, olha, apareceu o filme aqui dos anos 90, O Ghost, do outro lado da vida, a professora Márcia, né? Na minha cidade também não tem cinema, a professora Cíntia falando sobre, né? O Orgulho e Preconceito, professora Sandra Nery, falando sobre o filme que ela gosta, né? Um Amor para Recordar, o Giovanni Responde, aluno da professora Zumira. Obrigado, Giovanni. Mas, Star Wars, Kill Bill, Milagre da Sala 7, Dança Comigo, muito filme. Tem um filme de dançar comigo também, que eu até falei. Até o Último Homem, a professora Mônica. Gente, Até o Último Homem é um filme maravilhoso. É, eu já assisti. Quem indicou para mim foi uma aluna. Quem indicou para mim foi uma aluna. Se você não sabe, é a história de um rapaz que ele se alista no exército, ele não pode usar armas devido à religião dele. E ele se torna herói do exército, um negócio maravilhoso. Vamos a mais uma pergunta. Essa pergunta é a cara dos alunos também. Eu fiz muito pensando nos alunos. Os professores podem responder, tá bom? O aluno aqui, o aluno... Eu fiz uma pergunta, pode falar essa, já fala outra. É participação de aluno. Agora perdi o aluno. Perdeu o aluno. Posso fazer a pergunta enquanto você vai achando? Claro, por favor. Eu vou fazer a pergunta para os alunos aqui. Aluno Gabriel Galo, zerando a vida. Zerando a vida, não foi esse filme. Gabriel, abraço. Vou fazer a pergunta. Com quem você gosta de ir ao cinema? Pensa no antes da pandemia, tá? Com quem você gosta de ir ao cinema, responde para a gente. Eu nem vou perguntar para o Mauro, que eu já sei que ele vai responder. Pergunta para mim, por favor. Com quem você gosta... Ai, se você responder outra coisa. A pergunta. Com quem eu gosto de ir ao cinema? Vai ficar... Vai fechar o chat? Não, deixa... Ah, tá. Deixa o chat fluir. Estou falando bastante o nome de filme. Eu gosto de ir ao cinema com a minha esposa, a Glorie. Glorie, um grande abraço, ó. Aê, estou bonitinho, mandei um abraço. Experiência deixa durante sete meses para poder fazer isso. Vamos lá, então. Filhas e marido. Olha, o pessoal gosta de ir com os filhos. A professora Regiane, meu marido e filha, a professora Alessandra. Família, com meus filhos, sozinha, com minha família. Deixa eu ver o que mais. Com minha filha e meu marido. As professoras gostam de... Família, né? Muito família. E os alunos também estão conseguindo já responder. Estamos esperando... Vocês gostam de ir com quem para o cinema, hein, alunos? A professora Cláudia e amigas. Com os pais. Com os amigos. Com amigos. Aê, Rubens de Oliveira. Os alunos respondendo com os amigos. A professora Clécia. Clécia, desculpa, eu sei o seu nome. Passou muito rápido, professora, desculpa. E é isso, gente. Aí vocês vão respondendo... Ah, professora, quem tem mais? Pro Caciliano. Fala com o crush. Com o crush. Com o crush. Tá aí, tá certo, professora. É isso mesmo. Vamos para mais uma pergunta, mas essa eu vou deixar um minuto para vocês responderem, tá bom? Então vamos lá. As atividades culturais na quarentena são possíveis? E aí descrevam, discutam um pouco com os alunos e tragam para a gente. São possíveis atividades culturais durante a quarentena? Como que isso acontece e tal? Eu vou dar aí um minuto para responder e a gente já volta. Eu vou dar aí um minuto para responder e a gente já volta. Eu vou dar aí um minuto para a gente. Eu vou dar aí um minuto para a gente. Eu vou dar aí um minuto para a gente. Então, muita gente participando, muita gente aqui respondendo para a nossa professora. Ah, então, até inclusive os filmes que gostam, surgiu o Patriota aqui e com relação à pergunta anterior, com quem vai ao cinema, né? O professor, nossa, eu perdi o nome do professor e ele falou assim, sozinho, por que não? É isso aí, o cinema é tão legal que sozinho tem graça também. E com relação à diversão durante a pandemia cultural, né? A cultura de pandemia, muitos alunos citando visitas virtuais ao cinema, ao museu, citando lives, citando entretenimento virtual, streaming. Streaming, deixa eu ver o que mais aqui, virtualmente, 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 streaming. Tem os nomes dos streamings, né? Que eu estou para não falar, né? Sites, né? Respeitando os protocolos, sim, a professora Glenda diz, né? Que dá para sair também, né? Drive-in. Agora, agora, né, recentemente, cinemas alguns já estão abertos, algumas cidades. O aluno Diego de Monte Aprazível diz, drive-in. Isso, galera, chegou onde eu queria. Vou colocar na tela, vou pedir para colocar já na tela a próxima pergunta. Se você, porque quando a gente, já podem ir respondendo essa pergunta, tá? Quando a gente não tem uma alternativa, né? Ela fica inviável e ao cinema a gente busca outras. A sociedade é assim. Então, você já visitou um lugar desses? Respondam para a gente aí, alunos. Eu não vou parar, não. Só vou perguntando para vocês. Olha só, o drive-in, né? O cine drive-in. Então, você já foi? Eu, na verdade, nunca fui, professor Mauro. Eu, drive-in, eu nunca fui, mas eu queria colocar uma outra resposta, outra pergunta anterior, enquanto os alunos vão participando. Enquanto vão pensando aí, se vocês já foram, conta para a gente. Porque eu gostei bastante da aluna, da professora Ana Priscila, a aluna Ana Belarmino. Ela diz que assiste virtualmente a peças de teatro antigas. Eu também tenho esse prazer. Eu vou lá no YouTube e eu procuro peças de teatro antigas, né? E fico assistindo. É bem legal. Então, Ana Belarmino, compartilho com você o prazer por peças de teatro pela internet, virtualmente. Bem legal. Vamos lá. A pergunta é, você já visitou um lugar desses? Eu não, nem professor Mauro. Vamos ver se tem alguém aí. Olha só, na década de 70 e 80, a professora Marilda. Ai, que legal. Que legal. Não, grande resposta não. A maioria não, mas se tiver alguém, é interessante. A Ruth, a aluna Ruth, aluna da professora Isabel Cristina, acho que a Isabel, ela diz sim. Sim, não, sim, em casa sem aglomerações. Sim, eu ia estar falando da questão da cultura, né? Da cultura. Sim, quando eu era criança, a professora Patrícia, a professora Ana Paula, não ainda. Não ainda. Não, não, sim. Tá bem dividido aqui, professora. Nunca fui, a professora Silvia diz. A professora Cássia diz, a maioria dos meus alunos nunca foi ao cinema. Nem ao cinema, né? Quanto mais ao drive-in, que você já viu que é um modelo diferente aí de cinema, né? Você conecta na rádio, na sintonia da rádio, onde vai sair ali o som do cinema. E você fica dentro do carro e assiste aquele telão lá. Eu nunca fui, tem várias pessoas que não iam, passaram aí durante a pandemia. Teve gente que foi, né? E deve ter uma experiência bem interessante. Mas a professora... Agora, tem mais alguém falando? A professora Cássia diz que os alunos dela nunca foram ao cinema. É demonstrativo de um certo problema social, né? Sim, porque a gente estava comentando até na aula anterior, né? Exato, a gente está sensível em relação a isso também, né? Porque o cinema é caro. Agora, nesse cinema com drive-in, você precisa ter um carro... Você tem que ter um carro. Para entrar no cinema, que já é caro. Dinheiro para bancar gasolina e tudo mais, né? Exato. Vamos saber um pouquinho a história do cine drive-in, que é o que a gente vai falar hoje sobre esse assunto. Então, eu tenho que perguntar para vocês. Vocês sabem aí quando e onde surgiu o cine drive-in? Eu vou dar 30 segundinhos só e a gente já volta. Eu vou dar 30 segundinhos só e 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 eu vou dar 30 segundinhos só. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto